Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Os bombeiros voluntários e o SAMU de TAPES atenderam na noite da sexta-feira, 15 de setembro, uma ocorrência de atropelamento na Avenida Assis Brasil, próximo ao posto Ipiranga. Um veículo exporte de cor branca que seguia no sentido do bairro centro, acabou coletindo contra uma ciclista na esquina entre a rua Oscar Marzenbach e a Avenida Assis Brasil. A vítima que não teve o nome divulgado foi encaminhada consciente pelo SAMU Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde recebeu atendimento e já foi liberada. A Brigada Militar atendeu ao ocorrido.